Mano do céu, deixa eu ver. Mano, o que aconteceu? Mas pegou buraco não? Não. Eu tô sentindo que o carro ficou estranho. Nossa, que bosta. E agora? Pegou a roda? Não, a roda parece que tá inteirinha. Eu tô sentindo um cheiro, um cheiro de pneu queimado. É. E agora? Mano do céu, rapaziada. De verdade. Tava indo embora de Porto Rico. Falei, ah, não vai acontecer nada. Vamos partir. Aconteceu isso. Nossa, errou, mano. O pior não poderia acontecer. Não, vamos lá. Aconteceu o pior. E eu já falei, pai, vai com nós atrás, pra você dar B.O., você traz uma roda reserva. Só que ela não trouxe a chave. Trouxe só a roda. Ah, vai, né? É, acredito, era. Não, eu tenho certeza que isso eu não trouxe. Não, furou mesmo. Eu não peguei no buraco. Tipo, acho que furou normal, tá ligado? Acho que não rasgou não, né, filho? Acho que não. Tá quente pra caramba, mano. Tá do... Será que tá aqui derretendo? Não entendi. Será que pegou por dentro, rasgou por dentro? Rapaziada, do céu, mano. Será que alguém vai parar pra ajudar nós? Ah, vai. Olha, cuidado com o caminhão lá, pai, ó. Coloca os negocinho lá. Nossa, que preju, rapaziada, do céu. Nossa, não acredito nisso. Ô, Corona. Rapaziada, é sério, mano. Ferrou. É sério que não trouxe a chave ou tá zoando? Não sei, segura aí. Não, eu falei pra vir pra me ajudar. Você não trouxe a chave aí. Lascou, vou fazer o seguinte. Olha aí, eu vou colocar o carro bem como que não tinha. Vixe Maria. É, porque tá vendo uns caminhões ali, ó. Os caminhões, um monstruoso. Rapaziada, de verdade, ainda bem que aconteceu isso e tinha esse pedacinho aí pra gente colocar o carro. Pior. Olha como eles vêm. Misericórdia. E agora? Boa. Eu acho que só não tem chave de roda. Não, então não adianta, nem adianta pra um pneu sem chave. Vixe marido. Será que nós vamos que é na mão? Eu acho que, ah, não. Eu acho que no macaco. Mas a gente deve ter, né, Rony? Boa. Olha aí, você é um gênio, cara. Valeu, ó. Arreia. Ai! Explodindo toda a torceira aqui no caminho. Ai, 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 ai. Tá top, deixa aí mesmo. Tá parecendo um trator, mano. Deixa aí mesmo, você vai amassar. Tá saindo fanisca da roda. Mano, mano. Mano, eu sabia que poderia acontecer isso, mas, tipo assim, não aconteceu o hino. Por que acontece? Eu vou hurtando. Mano, vai ser noite, não vai se ferrar, você vai ver. Vai mesmo. Mano, eu vou entrar com o pneu. E eu vou ver se eu acho uma chave. Mano, olha o rastro que fez. No chão. No bisa. Rapaziada, olha isso aqui. Os dois rastros. Eu tô sentindo, mano, que o volante tava bambiando, que o carro tava diferente. Um cheiro de drift, tá ligado? Eu tava sentindo um cheiro de drift, eu tinha um caminhão na nossa frente. Eu falei, nossa, mano, esse caminhão tá freando demais, só que vai estar na subida. Sabe quando você sente um cheiro de freio? Aham. Falei, mano, será que... Esse cheiro do meu carro? Sério? Você não sentiu nada? Não, tipo de diferente, não. Pra mim, da mesma coisa. É que ele já tá na suspensão no limite, então... Na hora que... A suspensão é a mesma. Mano, de verdade. Não, ainda bem que eu parei antes de... Um pouquinho a roda tava igual no Sprint. Não, se eu continuasse andando, tivesse rapidão... Olha, pegou só um pouquinho aqui, só. Tá vendo? Mas, tipo assim, nem aconteceu nada. Cê tá doido, mano. Olha que jeito que tá. Deixa eu tirar um pouquinho dessas pedras aqui, ó. E aí, cadê a chave? Quê? Eu realmente não trouxe a chave de roda. Mas eu acho que na caminhão... Tipo, da própria caminhão a gente tem, sabe? Ah, entendi. Eu acho. Se eu tiver, eu não sei nem o que não vai. Viu? Eu também. Eu também. Mano, cê é mancado. Sabe o que eu tava pensando? É. No cérebro. No cérebro. É... Pediu um... Colocar a caminhonete no guincho e... Um gemarote. Ué? Nossa, você bugou eu. Por quê? Colocar a caminhonete no guincho. Achei que ia colocar a caminhonete no guincho e não ia saber no furado. Não. Não, contrário. Ainda vai te saber... Ô. Pera. Tô nervoso. Não, calma. Tô nervoso. Nunca me aconteceu isso. Pera aí de novo. Ó, a gente vai de caminhonete, chama um guincho e o guincho leva a saveiro. Será? Mas como é que vai vir o mandelão envolvente? É. Ah, vamos... Vamos tentar trocar. É, vamos tentar trocar. Tem a chave? Pai, isso é um triângulo. Não, pai. Isso é um triângulo. Mano, eu tô procurando a chave de roda. Acho que não tem nem pra mim, mano. Eu acho que eu vou ser preso. Você vai ver. Ué? Mano, acho que mal. Em algum lugar do carro deve ter. Vamos aproveitar que eu peguei isso, né? Vai ser... Vamos colocar. Eu vou colocar lá. Vai procurando a chave de roda. Mano de céu. Você tá maluco, velho. No meio da estrada, abandonado. Caramba, viu? Gente do céu. Olha, olha. Caindo a bola no meio da rua. Olha, meu Deus do céu. Vai pra lá, moço. Pelo amor de Deus. Vai pra lá, pra lá, pra lá. Obrigado. Uhul. Já com... Ah, vai. Chuta a bola que eu vou chutar lá na sua cabeça. Vai. Oi. Eu achei. Achou? Vai pra lá, carro, por favor. Aí, ó. Valeu. Achou? Marcha. E o macaco? Deu certo. Coloquei aqui, ó. Tranglinho. Carro lá na frente, lá, ó. Dá tempo de desviar e fazer a ultrapassagem segura. Você tá maluco, mano? Ela vai chegar de casa só de noite agora. Ô, pai. Vai calar que é o tranglinho. Bora, vai dar certo. Chama. Ó, tranglinho lá. Eu que ponhei, ó. Que lindo ele, ó. Vai dar tudo certo. Ah, não. O caminhão passou a mexer no triângulo, véi. Ah! Não, não vem aqui, não. Vai lá. O que você tá... O que você tá fazendo? Não, pai. Vai lá tirar a roda. Ué, eu que vou aí? Tá doido. Olha, o cara magalhou o meu tranglinho, fechou até a perninha dele. É pra ficar assim, ó. Bom, rapaziada. Agora eu descobri o equipamento que faz ele ficar de pé, ó. Era outra perninha, eu não sabia. Agora eu ia ficar de pé. Aí, ó. A última vez que isso me aconteceu, não era desse jeito que montava. Mas, bom, fica a dica aí pra quem nunca aconteceu e já aconteceu, já sabe com o que faz. Moto, cuidado com o tranglinho. Chama. Boa viagem. Aí, ó. Deu certo. Vamos fazer aqui um pedido. Eu quero chegar vivo em casa. Judeu, vai que... Vai que nós não... Vai. Dois, três, e... A gente vai chegar, viu? Vai fazer o pedido? Esse aí que é o... Dente de... Leão. Leão. É o maior micrônio. Achou, pai? Eu acho que sim. Deu. Olha isso. O quê? Ele não achou que ele não tinha a chave de roda. Ele não achou a chave de roda. Ah. Aí, quando ele achou que tava tudo resolvido, não tem um macaco, viado. O quê? Não pergueu o carro. Não tem macaco? Eu acho que isso aqui é um macaco, mano, desse tipo de carro. É, é, é. Mano, é um macaco. Eu acho que isso aqui é um macaco. É, mano. É um macaco? É? Eu tava pensando que tinha que ter braço, perna, sabe? É igual aquele tranglinho lá. É mó diferente. Não parava de pé. Aí depois eu achei... O tranglinho é diferente? Também é triângulo pra trás. É? Nós vamos sair daqui. Vai, bora. Vai dar certo. Ainda vai colocar os pé. Então vai, acho que não vai entrar ele. Você vai ver, não? Não, vai entrar sim. Aí, ó. Vai gravar de novo. É isso aqui? Não, entra, entra. Ah, entra. Ah, entra bosta. Ok, ele é da camonete. É da camonete alta, né? Meu Deus, mano. Vai estar bem me lascado, né? Será que eu aguento isso aqui? Aham, consegue. Ele falou... Eu vi num vídeo seu que tinha 800 kg de som. Mano, seu. Carga de som. Ó, aqui, ó. Se eu colocar aqui o carro aqui descendo de ré, aqui dá. Aí vai ficar engrimado. Ué? Aí troca a roda aqui dentro. Tem longe? É, vamos fazer. Vamos ver se nós... Mano, não vai conseguir, rapaziada. É, ou vai ficar aí para sempre, a noite inteira. Chame. Será que vai dar certo essa manobra? Aí. Ô, você tá pensando que nós temos um outro pneu. Como é que... Como assim? Peraí, vai. Dá ré. Ela está saindo do chão. Vai. Não, não. Vai estourar a roda. Manda aí para frente. Vai estourar a roda. Vai estourar a roda. Vai estourar? É, vai estourar. Mas quanto acontece quando ela estoura? É porque ela vai jogar muito peso numa borda dela. Ah, borda de dentro? Ah, mas... É, deixa assim. E se colocar o macaco aqui, ó? É, eu achei que pode ser. Nossa, pode ir atrás. Será que dê? Será que dá? Peraí, Léo. Puxa o freio. Puxa o freio. Puxa o freio. Puxa o freio. Não, mas vamos ver. Será que vai dar bom? É, eu já ganhei para trás aí, ó. Nossa, vai dar certinho. Será? Então, mais... Esse pneu aqui já era. Já foi até da ré de novo. Olha o que foi até da ré de novo. Depois eu mando arrumar a roda. Não dá nada. Só precisa ir embora. Hum? Eu também. Eu acho que se eu der mais ré, ó... Oi, tu tá... Tá no ar já? Quase no ar, pai. Se eu der mais um pouquinho de ré, ela sai do chão. Dá para trocar a roda aqui mesmo. Sem macaco? Sem macaco, ó. No ar? No ar. Misericord, então, moleque. É o que ele disse. É, mas acho que ela sai daí. Você acha que ela sai? Ih, mas a hora que a gente estirar ela, como que é? Ela tinha que ter um pouco de suspensa, né? É. Vou fazer isso. Eu acho que esse plano seu não vai dar certo, Léo. Não vai ficar no ar? Não vai ficar no ar, porque ela tombou para cá. Ô, Coronado, embaixo aqui, ó, dá para mim suspender ela e segurar o peso todo nesse ferro do engate. É, pode ser. Vamos lá. Vamos ver. Ela não fica no ar. Ela tombou para cá. Você tá vendo? Ela tá de lado. Eu não quero aqui agora. Tá no carro. Bom, sabe por que ninguém acha que pararia? Para ajudar? Porque eu gravo, mano, maltei, ó. Eu quero dar uma embora. Vixe, Maria, agora. Tá louco aqui, hein, mano. Deixa eu ver uma coisa. O que você tem aqui, pai, mano? Pode ir igual. Mano, parece que veio uma falha. Nossa, a parte de dentro da minha roda já era. Sério, Léo? Relatório Kowalski. O que? É, a roda mesmo com o meu fim. É, ó, ó. Deixa eu colocar o pessoal com o olho dentro. A roda ali, rapaziada, ó. Ali a parte de dentro já foi tudo papinho. Sim. Aqui, ó. Quer ver? É que ela foi atacando, né? Aí ali, ó, o pneu rasgou. Sério? Sério. Ó, tá vendo? A parte de dentro aqui tá... Já era. Pô, mas soma um pouquinho e sairia também. É, né, Léo? Ó, sabe o que deu papinho? Sangre? Mas não vai dar pra sair porque, ó... Aqui é ferro ou aqui é lado? Não, é. Plástico. Eu coloco no... Não, aí não, Coronado. Aí é plástico, meu Deus. Não, eu vou colocar no ferro lá dentro, Coronado. É isso. Aqui, ó. Nesse aqui. É. No meio do rabicho vai dar. Esse mesmo gatinho. Vai que vai dar certo. Depois eu mando essa roda pra arrumar, já era. E o pneu perdeu. Rapaziada, averiguamos que... Tamo fudido. É verdade. Isso aí, né, já tínhamos desde cedo. Rudeu. Rudeu. Vai rodando... Passaram reto. Tá difícil. Tá difícil. E vai rodando. Será que dá certo? Vai que não vou deixar soltar lá. É que fazer essa volta do chão... Não tá indo? Tá levantando. Ó. Eu tô ouvindo barulhinho de suspensor erguendo. É, acho que tá erguendo. E agora tá? Mas vai ficar duro aí, hein? Tá perto, não é duro aqui. Mas tá subindo. Mas que vai? Pai, cuidado de ficar embaixo. Vai que escorrega o macaque. Meu Deus, senhor. Meu Deus. Ó, rapaziada. A gente vai tentar fazer meio que uma rampa improvisada aqui, ó. Pra roda tentar subir e ficar mais alta pra gente encaixar o macaque. Porque como o carro tá muito rebaixado, não tem como colocar o macaque aqui embaixo. Vai, Léo. Essa é a hora. Ai, meu Deus. Mas o carro tá coçando. Eu também. Não tem medo desse mato. Ó, você vai ter que descer de uma vez. Então arreia. Ah, vai conseguir, mano. Não é possível. Vai de uma vez. Se rolar, avisa o pai lá. Pô, não fica atrás não, porque vai que empurra. Acho que era melhor sair um pouquinho mais pra frente e descer de uma vez. Não embalo. É? É. Mas eu acho que se ele funcionar, ele sobe. Aê, vem mais. Não, não. Não, tem que descer de uma vez. O bagulho tem que subir em cima, assim, ó. Mas tá... Não, eu tô indo. Mas tá na reta. Vai. É que eu acho que ele vai escorregar, sabe? Por isso que eu tinha que ir rápido. Faz um pouquinho lá, vai. Eu acho que vai. O que você acha, Coronado? Eu acho que vai escorregar. Mas eu acho que não. Não tem como ir rápido, porque se ir rápido, aí... Tipo, ó, imagina. É um redondo. Se você for rápido, não vai do certo. Tipo, não tem nem como acertar o redondo. Ó, foi o tantão de recente, precisa subir. Pra chegar no tantão assim, que é o cumpridão. Vai. Vai. Deixa eu ver, a réia. Pode dar réia mesmo, Léo. Vai. Dá réia, dá réia. E eu vou segurar pra ele pra você subir. Vai. 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 Vai ou não? Vai. Pode vir. Acelera, tem que acelerar mesmo. Dá pra levar com tudo, hein, Coronado. Vai. Vai. De uma vez, pode acelerar. Vai, vai. Vai que vai subir no morro. Vai, vai. Mais um pouco, vai. Vai, mais um pouco, mais um pouco. Mais um pouco, mais, mais. Mais, mais, mais. Isso, não volta não. Mais um golinho, rápido. É. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pra trás. Aê. Vai, mais, mais, vai. Passou. Pra frente, pra frente. Pra frente, pra frente. Tipo, 30 centímetros. Um pouquinho, mais a frente. Pra frente. Vem, Tony. Vem, Tony. Pera aí. Ó, puxa os freios de mão. Vamos segurar nele assim. A gente coloca o macaco. Vai, puxa os freios de mão. É, agora a gente só troca a roda. Deixa eu ver. Senão você não vai entender, velho. É. Olha o jeito que tá. É, filho. Agora a gente só troca a roda. E a gente monta naquela. Dada a mesa. Vem pra cá. Quase que passou. Eu sou um fúmio. Agora sobe nessa. Não, acho que é melhor continuar naquela lá. Porque vai que amassou aquela, sabe? Não, não. Não, não amassa não. Não, tem que subir nessa. Porque depois como que eu vou sair? Como assim? Vai ficar vazando a mesma coisa que tá acontecendo. Não vai sair. Vai ficar lá. Ele é tudo louco. Esse é tipo assim. Ai, meu Deus do céu. Trocou? Caiu no mato. Olha o que esse é barranchinho. Boa. Eu acho que, tipo assim, se do jeito tem, né? Colocar o macaco já. Eu acho que funciona. Tipo, sem subir em roda nenhum. É. O fato é que é meio arriscado, mas ele tá paradinho. Não, já tá do jeito. Acho que é só colocar o macaco, mas com muito cuidado vai que escapa, né? Vai com freio de mão. Vai com freio de mão puxada. Eu vou mostrar o meu plano é genial, gato. Deu certo, deu certo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já dá pra eu participar do Largados e Pelados. Hein? 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 Mano do céu, fica trampo, gato. Vai ficar de noite. Não vai ficar de noite só de manhã. Ainda não vou conseguir nem fazer as coisas que a gente vai fazer hoje. Eu só tá se pondo. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Beber. Mas ainda tá com a cora ali. Hein? Bom, parece que deu certo aqui. Deixa eu passar aqui. Chama. E eu tô recossendo. Eu também. Nossa, eu caí nesse mato aqui. Agora deu rio de mim. Depois ele caiu também. Eu rolei no rito. Mano, deu certo, velho. Agora pra... Mano, ela deu um gênero, você viu, Leão? Olha. Eu não seria a minha. Eu vou deixar aqui. Porque se o carro baixar, tem ainda um step. Parece que sai do step. Com certeza. É, mas eu tô com três, ó. Um, dois, três. Eu achei embaixo do carro. Um embaixo do carro. E a gente trouxe aqui, rapaziada. Tipo assim, vai que acontece, meu. Até porque, mano, quem viaja de saveira rebaixada com oito quilos de som na traseira? Porque esse perfil fino, esse perfil baixo, tá ligado? Perfil de bomba. Nossa, velho. Eu quero ver do jeito que tá do lado de lá. Porque eu vi que tava tudo... Eu sei como que tá, Léo. Como? Tá magaiado. Magaiou tudo. Magaiou, mano. Vai tirando, colando nada. Não tira. Empurra pra cá pra você tirar melhor. Sabe o que tá acontecendo no pneu? Ele tá tonto. Você tem balanho pra cá pra tirar melhor. Mano, isso aí deu trampo, hein? Isso aí deu trampo. Olha como eu tô suando, Léo. Tá parecendo uma mina d'água. Vai. Sério mesmo? Deixa eu ver. Eu entendi a referência. Vamos supor. Tomara que não aconteça. Mas se furar a outra roda, eu ainda vou ter que subir em cima dela. Que coisa. Nossa, mano. O tubarão... Deixa eu ver. Olha aqui, rapaziada. O que aconteceu naquela hora lá, ó. Mordeu. E... Na verdade, eu acho... Sabe o que aconteceu? Furou o pneu. Aí... Ó, eu acho que furou o pneu. Daí foi murchando, murchando, murchando. Aí ficou murcho. Aí na hora que começou a ficar murcho, aí... Tipo, saiu a roda, tá ligado? Saiu do... Deslocou o pneu. Eu andava atrás de você, eu percebi que a roda tava meio estranha. Ah, porque você não falou pra mim. Mas eu não sabia que você... Ela percebeu de fábrica. Tá doido? Mano, deu tudo certo. Ela coloca um aqui, um aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Um lá, um cá. Um lá, um cá. Sinal C. Eu vou sinal C a pensar também. Então, por isso que a gente usa o... Divide o mesmo cérebro. Mesmo neurônio? Mesmo neurônio. Não. Ô, Pichão. Quer aproveitar que nós estamos com o carro no alto? Vamos trocar do lado de lá. Já tem outro aqui. Né? Acho que o outro lado não tá no alto, tá? Não, o outro lado tá abagaiado. O outro lado tá rebaixado. Olha isso aqui. Vamos colocar o carro em cima da roda. Não, não vai acontecer nada com a outra roda. Graças a Deus. Tomara que não aconteça nada. E eu, sabe como que eu pensei nisso? Como? Porque uma vez já aconteceu isso comigo. O risco não entrava. Eu tive que subir em cima de uma roda que tinha também. Por isso que eu pensei nisso. Ah, então você não pensou, né? Já aconteceu. Não, mas eu tive que pensar pela primeira vez. Essa só foi a segunda. Foi uma lembrança. Eu acho que eu vi nesse rolê, mano. O cara acerta, mano. Mano, parece paulista, né? Nem. E a roda não sai. Não, não. A roda não sai. A gente joga lá pra dentro. Não, joga lá pra dentro e pega aqui por baixo. Mano, foi muito legal essa cara, mano. Ixi. Ixi. E agora? A roda não sai. Sabe, mano? Sabe quando você constrói a casa? E tipo assim, na hora que você colocar o sofá pra dentro e não passa a porta? Tem que constrói. Desde que os caras constroem a casa, põe a banheira antes. Agora você vai ver essa parte. Essa é a melhor cena. O quê? O dos macacos não vai sair dali. Não, não vai. A gente tá arrumando ele. Vai ter que dar réis. A gente não vai tirar o macaco agora. A gente vai ter que tirar a roda. Abaixar. Vamos pôr um pau aqui, ele fica meio que a galera se compre. É, coloca aí. É, nem eu. Coloca aí. Mano, que trampo, véi. Muito louco. Olha, eu acho que... Lembra que ele não falou que ia viajar pra ela pra praia? Acho que não vai mais não, né? Eu acho que não vai de guincho, né? Ficou bom. Coronado, mano. Abaixa aí, coronado. É por isso que ele ganha pouco, mas sofre muito. Ele ganha pouquíssimo. E ainda paga a gasolina, hein? Eu vi aí, coronado, é por isso que vocês são bons amigos. Ó, na real, eu pago o Léo, né? É. É, por ver bem. Você prendeu bem esse parafuso, né? Ainda não. Ele tem que baixar a barba. Ele quer um vídeo 2, o pneu soltou. Tá louco? Bom, rapaziada, seguinte, vamos ver. Com quem eu tirei? O quê? O macaco. Tirou o macaco? Sabe o que eu tava pensando? Vamos pôr ele no lugar, vai que precisa de novo. É, gente, guarda ele bem guardadinho. Mano, e eu também. Olha aqui, coronado, você que não viu? Vamos relacionar pra rapaziada. Foi bem na onde? Que coisa, ó. Mastigando. Ó. Rapaz, seu. Mas tem conserto, mano. Super bonder. Foi louco, jogou um band-aid aí já era, tá novo. Grudou, tá novo. Ai, que dó da minha roda, mas, mano, vamos nessa. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra Porto Rico? Vamos ficar? Vamos ficar hoje? Se for beber. É, se pensar bem, compensa não ficar por Natal mais perto de dormir aqui do que dormir em casa. É, porque pegar a estrada... Nossa. Vamos voltar pra casa? É. Com certeza. Que ideia. É? É, vamos ficar lá, vamos fazer um churrasco. Tudo? Vídeo, certo? É, vamos. Eu tô com certeza. Ah, não, eu não vou voltar pra Londrina agora, não. Acabou de acontecer. Mó trampa. Morrochinho. É, bem de boa. Quanto mais cedo nós chegar, mais cedo nós fumo rocha. É. É, tá bom? Nós vamos voltar pra lá, então. Ficando aqui no vídeo, tá com dificuldade? É, vambora. Vamos voltar de onde nós não devíamos ter saído. E se for ver bem, tipo assim, já é quase sexta, né? É, então. Já tá perto de sexta, daí já pode pitar. Pode pitar, então. Rapaziada, agora o triângulo não cai. Vamos ver. Você tem freio? Tem. Ah, agora o trangue vai cair? É, eu tô vendo. Olha a cabeça do meu pai na minha filmagem. Oi? Brilhante. Chama, pegou o triânglin. Nossa, mano. Cansei. Tá longe o triânglin. Tá longe o triânglin? Ó, puxa. Ai, quebrou. Ixi, virou quadrado. Joga aqui. Puxa isso, joga aqui. Dobra a fita. É, meu irmão, triângulo. Agora é um... Agora é uma espada. É um dedado. Cadê a roda? Ah, colocou aí? Aqui. Bora? Pai, guarda o triângulo. Cadê o outro step? Vai que precisa de novo, né? Deus me livre. Tá bem-vindo. Rapaziada, ficou o quê? A gente... Vai meter o louco. Vai meter o louco e vamos embora. Porque é o seguinte, todos os vídeos que eu... Ah, pega o toco, viado. Juro. Leva o toco de lá dentro. É, mas depois que eu se tirar o carro, né? Não sai. Porque, tipo assim, rapaziada, eu só tô indo embora, mano. Juro. Juro de verdade. Por causa de vocês, mano. Que o povo já postou vídeo de que tá em Porto Rico. E eu não. Ou seja, eu tô com o vídeo todo na minha câmera. E eu tô gravando com o celular. Ou seja, não dá pra fazer nada. Nada, nada, nada. Ai, ai. Vamos nessa então, pai? Tio 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 Pai? Ainda bem que o pai veio de apoio. É. Né? Porque se você não tivesse... Olha que legal, mano. O celular. Tô andando no Zoom com o dedo. É bonito o pai também? É. E eu fiquei bonito e feliz. Hã? Ficou top, pai. Valeu. Mas ainda bem que o carro do meu pai veio de apoio. Com dois steps, porque provavelmente... Nossa, mano. Eu tô mexendo no Zoom. Vocês vão ficar loucos. Eu tô assim... Mano, vamos partir. Olha, Lec. Eu quero que você levar um toco. Ele vai tomar um toco. Deixa eu tirar aqui. Ai, meu Deus. O carro tá andando pra trás. Eu coloquei pra frente. Top. Tá me deixando? Não, eles estão andando. Pra ver se o carro está andando. Ele está rodando. A roda está rodando. Ele está fazendo a função dela. Nossa. O quê? Eu esqueci de apertar as rodas. Nossa. Agora que você falou que as rodas estão rodando, eu lembrei que ela está rodando sem apertar. Mano, a gente tem uma equipe de trapalhões. Você apertou, pai? A gente tem uma equipe de trapalhões. Falou que apertou. Você apertou, pai? Ah, então top. Mas se ele está indo apertar de novo, é porque ele não lembra. Eu tenho certeza. Eu acredito que tem, mas acho que eu não sou tão forte como o Coronado. Eu vou dar pra ele essa missão. Aí você tira a dúvida que eu estou também. Bom, rapaziada. Vamos apertar a roda, então. Vamos partir pra Londrina. Mano, que amanhã tem vídeo lá de Porto Rico. E esse aqui é o último que seria de Porto Rico. Então, mano, os moleques já estão tudo postando. E eu, como fiquei por último hora de Porto Rico... Aí, ó. Me ferrei. Fiquei pra trás. Hoje eu queria ter ido embora mais cedo, mas não deu tempo. E... Aí, hoje eu não postei. Hoje é que dia? Que os moleques chegou? Sexta. Não. Hoje é sexta? Não. Então eu vou ficar em Porto Rico. Mas podia ser, né? Vai. Mano, eu não sei. Hoje eu não postei vídeo. Eu vou postar do dia amanhã. E eu tenho que ir embora pra passar os vídeos da câmera. Pro meu editor testar os vídeos. Né, Estou? Fiz. Ai, ai. Ai! Segura a porta. Partiu? Quase, eu usei tudo mais especial. Você também? Sim. Hein? Mano, vamos nessa. Acelera. Olha como você sai, porque essa vira, senão ela não sai do lugar, ó. Oi. Você está sentindo que ela está mais alto de um lado, ou não? Estou. Eu não. Ué? Eu não dou nada. Você está sentindo não? Mano, eu estou sentindo, de verdade. Não está sentindo não? Não. Pô, você está vendo esse barulho? Qual? Eu também não. Tem que ligar o som. Tchau. Está faltando isso. Está faltando o som. Múdios. Vamos embora, vamos embora. Eu também. Eu comecei a beber achando que era sexta. Aí eu fui vendo que era sexta. Droga, vou ter que beber sexta de novo, então. Hein? Bom, rapaziada, estamos indo embora agora para Londrina. E, mano, o bagulho é o seguinte. O coronel vai colocar um mega solzão. Mega mandalão. Mega mandalão. Mano, de verdade. Estou ansioso para chegar em casa, passar os vídeos para o meu estou e postar os vídeos para vocês, mano. Amanhã, vocês já vão vendo, já vai, mano, já vai conferindo. Vocês estão malucos. Você já viu? Quem? Você já viu uns vídeos. É verdade. É que é o último. É verdade. A verdade é que vocês estão... Ó, é o seguinte. Vocês já viram todos os vídeos, certo? Já, tipo, de Porto Rico e tudo mais. E esse é o vídeo indo embora. Então, vocês só viram o vídeo porque eu fui embora hoje. Porque os vídeos estão na minha cama. Mano, vocês estão loucos, velho. Rapaziada, vamos partir para Londrina. Não é maluco. Solta o mandalão. Chama comigo. Chama. Rapaziada, é o seguinte. Eu acho... Eu estou achando que furou o outro pneu. Não, não é possível. Não, eu acho, juro. Não é possível. Mano, deixa eu encostar aqui. Deixa eu ver. Mentira. Não. Espera aí, mano. Não, é mentira. Mentira. Ilumina. Furou. Furou, mano. Não, é mentira. Mentira. É isso mesmo, furou? O vídeo continua? Eu continuo. Mentira. Ah, não tem nem a pílula. Tá pega, Léo. Agora nós só temos mais um pneu. Vê, vê aí. Sério, mano. Eu escutei um barulho e parecia que tem... Uma britadeira, pô. Ah, rasgou. Rasgou. Puta merda. Ah, mano. Ah, não. Agora tem que voltar pra pôr. E agora? Agora ficou de noitaço, véi. É, agora tem que voltar. Meu Deus, não sabe quando você... Porque. Você sabe o que vai fazer? Ah, vai ter que subir na... Não, vai ter que subir na roda. Olha pra cá. Lume, mano. Esse vídeo... Não, não acredito, mano. Não acredito. É diferente ver isso no vídeo. Nossa, véi. Como, pô? Não, não. Não tem nada. Não vai trocar a outra e furar a da frente daí? Não, e coloca a assadeira em cima da caminhonete. Aí. Sabe, eu já tô desconfiado que tá quebrando, sabia? O quê? Eu já sei, mano. O quê? Qualquer pedrinha. Mano, de verdade, rapaziada. Nossa, que amassadão. Agora que tô vendo. Martelinho de ouro aqui, hein? E o lado? Ah, mano, chataço. Já pega os equipamentos que vai precisar ser necessário. Quer esconder uma coisa? Ah. Sabe o Coronado fez? Ele guardou o toco. Não, eu falei que é bizarro do toco. Pega os equipamentos lá. Ainda bem que aqui pelo menos tem um... Tô trabalhando muito. Eu também. Ainda bem, mano, que o acostamento daqui é maior. É, tu não é dando pra questão. Não, também não, mano. Não é possível. Não, não é zarado. Não tem como, velho. Não, não tem como mesmo. Eu falei com o Coronado, acho que furou. Aí ele, não. Aí nós baixamos o som e ficou ouvindo. Ele falou, mano, não furou. Eu falei, mano, eu tô sentindo que furou. Não, dá um tempinho ainda, porque ele ficou falando que não furou. Eu falei, mano, eu acho que furou esse bagulho. A gente entrou na fila do azar dez vezes. Hoje. Hoje, só hoje. Hoje. Nossa, rapaziada, vocês não têm ideia, mano. Por que você não botar pra português assim? Tá louco? Não. Mano, a gente não chegou, rapaziada. A gente não andou, sei lá, nem 10km, tá ligado? Eu acho que nem 30km. 30km. Ô, pai, foi quantos km que não andou? Pai? Quantos km? É. Eu acho que não andou 50, hein? É, nem 50km não andou. Eu zerei lá, ó. 36.8. Caramba, exatos. Você zerou a partir de lá? É, porque eu sou esperto. Você viu que eu queria... Ai, meu Deus, ela tá no meio da rua. Meu Deus, ela tá no meio da rua. Esse cara é doido, né? Mas ele explora. Bora. Mano, pega o outro step. Deixa eu ver o outro step do jeito que tá. Aí furou. Se furou o step, aí fodeu. É, tá top. Tá da hora. Rapaziada do céu, os meninos chegam aqui. Toda uma renta aí, mano. Você salvou eu, cara. Mano, ó. Bravo demais. O moleque é bravo, mano. Você salvou eu, molecada. Seguinte, falei, mano, eu não vou colocar o trianglinho lá atrás, porque ninguém vai enxergar nada. O que eu fiz? Coloquei a chave, era o piscano. Os moleques, eles falaram que moram lá, mano. Vocês moram lá? Vocês iam o carro de longe? Vocês iam... Quem falou que veio a luz? Você? Conheço tudo, né? Conhece? Cozão é foco. Aí, mano, o parafuso não tava espanado. O que tava espanado foi a chave que espanou. Os moleques fizeram o corre, vieram com a chave da estrela. Os moleques vieram com a chave, mano. Não, vocês salvou nós aí. De verdade, molecada. Obrigado, mano. Você é louco, mano. Nossa, você salvou mesmo. Ó, eu acho que eu tenho um boné meu ali. Pai, abre ali pra mim que eu vou dar pros meninos aqui, ó. Ah, você é louco, mentira, tá? De verdade, louco, tamo junto. Ali, ó. Você mesmo tá ali, ó. Conceio mesmo. Meu vã? Ô, fala pra ele que eu lá, é. Nossa, mano, os moleques salvou, mano. Chama ele lá, chama ele lá. Mano, eu acho que tem os bonés meus aqui. Não dá pra ver nada, hein? Os moleques sangue bom, hein? Salvou nós, de verdade. Todo mundo passando aqui na rua e ninguém parou pra ajudar nós. Os moleques foram lá de longe. Achei aí, pai. Eu sei que eu tenho dois aí, que eu levei lá pra Porto Rico. Ó, coronado. Você acha que vai dar certo agora, corona? Ô, liguei lá na Prats, mano. Ó, quero agradecer de verdade a Prats. Mano, deixa eu sentar aqui pra pegar a luz aqui. Quero agradecer também de verdade a Prats, que... Ó, mano, ó. A gente atendeu. Eu vou dar um boné. O meu que eu tô usando, que isso é firmeza mesmo. Miguel, Miguel. E aí, mano? Beleza, miado? E aí, ó. Esse aí é o que... Teve um que eu tava usando lá em Porto Rico, lá. Ah, você é louco, velho. Tá merda, mano. Esse moleque é o pôr. Vindido, miado. Vindido. 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 E aí? Bora achar aquela fotona? Bora. Vai, mano. Aí, rapaziada. Obrigadão, mano. De verdade mesmo, hein. Obrigado pela chave. Puta, porra. Vocês pararam louco aqui, mano. É, acontece? E aí, eu vou continuar parando. Não, tá maluco. Véi. Que... Que loucura. Que loucura. Tchau. O que que eu falei, coronado? É, mesmo, é, mesmo. É, mesmo. Chama. Vai, mano. Vai dar certo agora, amigo. Vai tremendo, viado. Vai apertando os parafusos. Vai apertando. Tudo tá dando certo, coronado. Uhul. Ó, rapaziada. Coloquei um solzão dos moleques que eu vi agora. Mano, vou aumentar o bagulho no talo. Ó, agora. Vou ficar por aqui mesmo, velho. Agora o bagulho... Bota no salário, viu? É? Ó, moleque, desconta. Ó, moleque, desconta online. Vem, desconta. Vem, desconta. Olha, moleque. Muito louco, caramba. Vem, desconta. Vem, desconta. Vem, desconta. Vem, desconta. Vem, desconta. Caralho, caralho! Uhul! Valeu, moleque! Valeu, moleque! Moleque, cê salvou nós, hein, mano! Da hora, mano! Isso é verdade, mano! É sempre o tempo bandido, Taca xereca pra mim! Taca xereca pra mim! Taca xereca pra mim! Isso é o seu sonho! Isso é nóis, mano! Taca xereca pra mim! 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 Mano, a gente vai meter marcha, mas muito obrigado de coração. Deus abençoe vocês. Sempre... Ah, não. Aperta a roda aí. Sempre mantenha a humildade que vocês teve, porque, mano, de verdade, são poucos que fazem esse bagulho, tá ligado? É mesmo. Então, mano, continua assim sempre, tá ligado? Os caras, a humildade total, vieram, cataram a chave, voltaram com a roda. Dá um abraço, mano. Valeu, mano. Êêêê! Chama! É o fim, é o que diz, eu não deixei. Ah, mas... Mano, a bateria do meu celular acabou. Cadê o Thiago? O Thiago, o cavalo. O Thiago já pardiu. Mano, meu celular acabou a bateria. Acabou a bateria, parei de gravar no celular. Aí eu achei a bateria da câmera. Ai, quase que eu quebrei o celular do coronavírus. É, rapaziada, eu acho que agora vai dar certo. Vamos seguir viagem. Vamos partir pra Londrina, mano, a viagem. Tá apenas começando, juro. Falta muito ainda, né? Não saiu nem um pouquinho perto de Porto Rico. Não vai passar pela Pratos ainda. E depois, mano, eu quero fazer um agradecimento também pela Pratos, porque eu liguei pra um monte de guincho, rapaziada. Eu liguei pra um monte de gente e ninguém, mano, ninguém realmente me atendeu. A única pessoa que me atendeu foi a Pratos. E de verdade, ela não me tratou diferente dos outros clientes, porque eu não falei que era eu. Meu pai ligou lá e falou que precisava de ajuda com o guincho. Eles mandaram um número de três guincho, mano. De verdade mesmo, a gente ligou pros três. Só que eles estavam meio longe daqui. Um não estava trabalhando. Se ofereceu a vim, é. É, e mesmo assim, eles... Se ofereceu a vim. Com certeza. Aí o vindo chegou, eu falei pra ele segurar um pouquinho da linha. Isso, já avisa... É isso, avisa o guincho que não vai precisar mais, que não vai conseguir aqui. Mano, brigadão de verdade de novo. Molecada, fica com Deus, mano. E é nóis. Tem canal? Não. Então cria o canal. Tem canal? Não. Tem canal? Tem. Cria canal, rapaziada. Vamos, vamos, vamos... É, vamos tirar uma fotona. Mas pega a luz do boca, isso não é ruim. Vai. Um, dois, três e... Valeu, mano. De coração. Ó, vou pegar os adesivos pra vocês. Aí você dá pra rapaziada lá. Demorou? Demorou. Vou ver se tem um boné pra você também. Pai, tem mais um boné? Tá louco? Eu só tinha dois aqui, Léo. Os dois acabou. Deixa eu ver se tem mais... Algum outro boné. Vou ver se tem algum outro boné aqui. Ó, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Esse chinelo aqui é seu. Descaçador é o meu chinelo. Depois eu pego o outro lado, Renato. Esse é você. Esse é que você tava usando. E esse aqui, ó, é o meu adesivo. Tem seis. Aí vocês... Dá pra rapaziada lá, ó. Pega um pra cada um e depois dá pra quem quer também. Não dá um, mano. Chama. Demorou, mano? Boné eu não tive. Mas depois eu não ia se trombar. Eu também quero um bom. Aí, não vai ter, né? Esse aqui era o meu. Oxe, vamos matar... Olha o tamanho, não. Isso aqui é o meu. Olha o tamanho do chinelo. Eu também. Vamos lá, vou lá, tá calado. Chama. Mano, eu tô indo agora. Valeu, rapaziada. Brigadão, mano. De verdade. Tamo junto, negão. Valeu. Valeu, negão. Tamo junto, hein, mano. Satisfação. Chama, 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 chama. Fica de boa, rapaziada. Partiu, Andrina. Meus amigos, chegamos aqui na Prados agora, rapaziada. Velho do céu. Eu já falei pra eles prepararem um mega lanchão lá que eu vou bagaiar. Mano do céu. Velho. Vou parar aqui, ó. Chama. Mano do céu. Tô lascado de fome. Pô, essa viagem já faz três horas que a gente tá mais tarde e nós ainda saímos do Prados aí, Devereiro. Nós estamos chegando. Está aqui no Prados. Nossa, mano. De verdade. Sim, velho. Chegamos, rapaziada. E aí, pai? Gente boa. Top, né? Como que sacena a viagem agora? É, mas viagem. Já faz três horas que a gente saiu de casa, pai. É. E nós já era pra tá lá. Mano, é muito louco essas viagens, Leandro. Não, você tá maluco. É por isso que eu gosto, viu? Olha, de verdade. Queria descer a Caçaveiro lá pro Balneário Camboriú, lá pra praia, mas nunca mais vou viajar. É legal, é frio, é frio, é frio. Tá maluco. Tarde. Tudo bom? Tudo bom? Cheguei. Muito obrigado, tá? De verdade. Muito obrigado. Meu Deus, Luiz. Tá lá no 285. A outra colega tá lá em 5, tá? A gente agradece. Eu falei. A sorte que ele é um menino querido. Senão a gente tinha batido nele, entendeu? Muito educado. A gente não chega aqui. Muito obrigado, de verdade mesmo. Ai, o lanchinho que acho que ficou pronto. Ai, que delícia. Senta aí, se tá montado. Ai, obrigado. Obrigado mesmo. Meu Deus do céu. Ai, vai chegar. Eu acho que nós vamos chegar até meia-noite. Não, vai dar... Porque tá começando a escurecer. Não, vai dar tudo certo agora. A partir de agora vai dar tudo certo, viu? Ó, quero agradecer. De verdade, muito obrigado por ter dado toda a atenção. Foi meio difícil explicar na hora que eu tava meio perdido. Mas obrigado por ter passado os números dos guinchos, tudo. De verdade. E ainda deixou até o lanchinho pronto. Tá vendo? Deu tudo certo. Obrigado, tá? A gente tá voltando, tá? Obrigado. É, rapaziada. Agora, mano, vai dar tudo certo. Já pode atacar já? Pode bagalhar já. Nossa, que grande. Olha isso aqui. Não, olha esse lado ainda. Mostra, eu vou começar desse lado. Mano, tomara que o meu seja igual o seu, vai. Abençoa. E o meu também. Deixa eu ver se eu também ouvir. Não, tá mais gostoso. Nossa, eu vou dar mais ideia. Não! Olha o tamanho do meu lanche! Vou, vou. Um suquinho de laranja. Laranja? 900? Dá pra ser o direito? Não, pode ser 900. Obrigado. Nossa, mano. Olha esse lanchão, velho. Sério mesmo. Que delicinho. Gente, a gente vai comer aqui. Porque, mano, não comemos nada. Depois a gente vai pegar a estrada. E vamos partir pra Londrina. Mas só levantei o lanche. Me dá. Você daria em queijo, hein? Não. Ué, a Porto Rico! Tamo voltando. Pra mais uma disputa de oxigênio. Seguinte, rapaziada. A gente teve uma reunião no meio do lanche. E a gente vai voltar pro Porto Rico. Mano, a gente não vai seguir viagem Até porque, mano, demorou Três horas e meia Pra gente conseguir chegar no Pratos E falta mais quatro horas, fi Pra mandar chegar em Londrina Se nós tá abortando, está aberto ou somente a oitava temporada? Agora, rapaziada A oitava temporada de Porto Ico Está aberta e a gente vai Voltar pra lá e vou chamar o meu exato Mentira Mas é o seguinte, a gente vai voltar pra casa Abortamos a missão Qualquer coisa, eu vou falar pro meu pai levar O cartão de memória Dessa câmera aqui pra sair os vídeos no canal Tudo certinho Mas, mano, é isso Vamos voltar pra casa Porque daqui pra lá, tomara que não fure Em 70 km Agora daqui pra lá tem mais 300 Tipo uns 200 e pouquinho, tá ligado? Tipo assim Em 70 km Furou duas vezes o pneu Imagina que 200 e pouco Vai furar sete vezes pela conta matemática Da regra de três de Einstein Então, se furar mais três vezes o que acontece? Fudeu 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 Eu fui da perdida com os parceiros E a cunhada apareceu Fudeu Mano, vamos partir pra casa Coloca o mandelão aí Ó, mas cemancada, mano, ó Ó, tipo assim, cemancada Já é quase sexta E nós tá em novembro Tipo, é só nós já emendar com o ano novo Réveillon? É, em Porto Rico Fica pra sempre Fica pra sempre Não, só até o Réveillon Só até o Réveillon? Já tá meio perto, já, né? Delis? Delis, Delis Mano do céu, véi Que Réveillon Você fala virada de ano Porque você não sabe escrever Réi Leão Réi Leão Ai, mano Eu tô sentindo que não entrou a Ré Eu Tá enganando, talvez a... Pai, agora você foi um gênio Eu sou a N, deu em Ré Vi que Coronado é muito burro Não, não, não Não, você é muito... Pode ser burro Eu fui pra carregar Você tinha que no mínimo lembrar Não, você é muito burro Por que eu sou burro? Vai lá pegar o meu celular, Coronado O Coronado colocou o meu celular pra carregar E deixa eu carregando pra sempre? É, é porque não carregou 100% Por isso que eu deixei ali Foi de proposta Foi na hora pra nós voltar? É Que moleque idiota O Coronado, você... Eu gravei Ele anda de uma forma burra A meia trancou ele pra fora, véi Mano, que viagem, mano Juro Que viagem é essa? Oi? Não pode mais entrar Tá fechado, mano Oi? Tá fechado, não é mais pra pegar, não Ah, pronto Ela foi abrir lá pra você, ó Mano Eu acho que a gente tem uma equipe de trapalhões, mano Juro, é muito... Olha Ainda bem é que se... É porque tá gravando Como pode, véi? Como pode? Eu tô ouvindo você meio... Você me difamando aí dentro Não, eu não tô te difamando Eu falei que a gente... A nossa equipe É muito burra É isso? Tá vendo? Eu falei que você anda de maneira burra Aí você trupecou, cara Não, isso eu não tá entendendo Eu não tropequei nas tartarugas Eu tropequei num besouro que tava no chão, viado Juro por Deus Eu pisei nele, eu senti um bagulhinho no meu dedo Era pra piquei Não foi nem a tartaruga, viado Tipo, a tartaruga nem a tartaruga quebra-mola É? Quem quebra-mola? É, sei lá o que é o bagulhinho Ai, meu pai pegou o celular Vambora, vamos voltar pra casa Mel, sabe o que eu vou falar? Eu vou atrás, eu vou aluminando Fechou, vai aluminando então Ué, mas se ele iluminar atrás Não é ter que andar de réu pra enxergar a luz? Eu não entendi Oxi, tem que iluminar na frente Se fosse assim, vai lá atrás Não é não? Eu não entendi Olha, você fala de uma maneira burra Eu não entendi Você fala de maneira burra, rapaz Vamos embora, vamos embora Liga o som aí, deixa eu ligar os lentes Liga tudo aqui Aí, bora Chama, mano Ainda vai estar aparecendo um águia de natal Sabe o que esse carro está aparecendo? Um carro alegórico Bem bonito? Bem bonito de carnaval Como é? Pode que eu bato ele num negocinho ali? Ô, Coronado, qual é aquela música lá? Fudeu! 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 Vamos voltar pra Porto Rico Vou voltar pra lá Você tá maluco, mano Essa viagem aqui Foi legal, mas Teve muito prejuízo Coronado, que eu diga Que eu deixei minha carteira toda doze É, eu tô tentando toda a sótia Esse carro aqui Mano, vamos partir? Partiu Porto Rico de novo Vai no bolso, por favor Não Deixa a carteira aqui Não, deixa a carteira aqui